Pronto, consegui. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é João Moura, meu Twitter aí, meus contatos, GitHub e tudo mais, que vocês podem me encontrar. Eu trabalho na Coldminer, eu acho que infelizmente não tenho mais nenhum da Coldminer aqui hoje. É, brecha, é isso. Mas é que ontem teve um churrasco lá junto com o pessoal da Loca, então explica um pouco porque ninguém acordou. É, eu não fui no churrasco. Mas enfim, e eu vim falar hoje com vocês sobre gamification, tá? Por que falar sobre gamification? É um assunto que tem sido bastante falado, é um assunto que já falaram no WebConf, não essa última outra, o Cafu tinha falado de algumas coisas e todo mundo já tá muito por dentro. Mas eu acho que o contexto um pouco pra falar sobre gamification mudou. Porque agora a gente tá assumindo uma coisa muito diferente, pelo menos a gente lá como consultoria tem interagido muito com startups, tem interagido muito com empresas que estão começando, empresas que têm ideias novas. A gente tá vendo que o desenvolvedor tá tendo muito mais liberdade de participar de decisões de estratégia, de produto de negócio, de como interagir. Tem muito desenvolvedor que tá decidindo, putz, vou começar minha própria empresa, vou começar a investir. E ele começa a participar desse tipo de decisão e a opinião dele começa a ser importante. E aí só ter o conhecimento técnico do que é gamification, às vezes não é o suficiente pra você dar uma decisão. Putz, vou implementar gamification, mas você às vezes não sabe teoricamente no que isso vai te implicar, ou quais melhores soluções que tem e tudo mais. Então, como o contexto tá mudando um pouco, eu achei que valia um pouco abordar esse assunto, até porque eu passei por essa necessidade e acabei desenvolvendo algo em cima que eu vou falar também. Antes de mais nada, eu queria definir o que é gamification. Gamification, eu coloquei que é o uso de técnicas de game design, game thinking, visando complementar no game dos applications. Então, é muito simples. Se a gente pudesse dizer que gamification tem um propósito, o propósito dele seria transformar, tipo, tarefas maçantes, tarefas que a gente gasta tempo, ou seja, responder surveys, ler textos, em algo um pouco mais interativo, em algo um pouco mais dinâmico, que faça, incentive, no caso, o seu usuário, a cumprir essa etapa que você quer. Pra atingir esse propósito, nós temos dois objetivos que a gente vai sempre mirar. Então, encorajar o usuário a adotar sua aplicação e influenciar o comportamento do usuário. Esses são sempre os dois objetivos que a gente tem que mirar quando a gente tá implementando, independente de qual técnica que nós vamos implementar, sobre gamification. Isso vai te trazer a facilidade que a gente tá buscando. E as pesquisas, que eu vou mostrar algumas pesquisas, mostram aí o quanto a gente tá melhorando em relação a user experience quando esses conceitos são bem aplicados, tá? Essa é a pesquisa que eu ia falar. A Gartner, que é uma empresa específica de pesquisas de mercado, lançou em abril desse ano essa pesquisa, que trouxe três tópicos que eu separei e que eu achei mais interessante. Em 2015, mais de 50% das empresas irão gamificar esses processos de inovação. Em 2014, um serviço com implementação de gamification focado em retenção de usuários será tão importante quanto um Facebook, um Ebay ou uma Amazon. E mais de 70% das empresas globais terão pelo menos uma aplicação com o conceito de gamification. Então, assim, pra quem muitas vezes desmerece gamification por ter sido algo que tá na boca do povo, se dá pra usar essa expressão, eu acho que essas informações elas alteram um pouco esse contexto. Eu vou explicar o porquê, apesar de parecer tão irreal, essas informações fazem sentido. E a gente deveria estar se preocupando um pouco com esse tipo de implementação. Gamification não é uma ideia nova, tá? Gamification é algo que tá sendo utilizado pra bastante tempo. A gente vê isso no nosso cotidiano, então a gente vê isso em programas de fidelidade, a gente vê isso no nosso banco, quando a gente tem estados como Van Gogh, Premiere, Personal IT. A gente tá sempre sendo empurrado pra esse tipo de competição, esse tipo de... a gente tentar passar steps maiores, níveis maiores. Então, a gamification já é uma ideia que tem se demonstrado uma ideia de sucesso. Mas por que que a gente tem falado tanto de gamification nos últimos meses, no último ano, que tem que começar a se escalar mais nesse assunto? Eu vejo duas justificativas que eu acho que são importantes. A primeira é o sucesso de implementação em algumas empresas. Então, se a gente olhar pra Zynga, por exemplo, pra Foursquare, essas empresas que obtiveram um grande sucesso, e tem até dentro da regra de negócio delas esse processo de gamification. Então, esse eu acho que é um dos motivos. Mas o motivo que eu acho que é o principal é que até então, as técnicas que nós tínhamos de marketing, elas não estão sendo mais eficientes. Por que que elas não estão sendo mais eficientes? Porque a gente tem um contexto completamente diferente. A gente tem jovens empreendedores que estão desenvolvendo aplicações novas pra jovens consumidores. Então, hoje a gente tem um público completamente diferenciado, e nós temos também empresários e desenvolvedores completamente diferenciados. As técnicas antigas já não estão mais aplicando, já não mais estão alcançando o sucesso que a gente estava esperando que elas alcançassem. Sem contar que gamification ainda é uma das maneiras mais eficientes de você reter a atenção e o foco do usuário, principalmente de um público mais jovem, durante um período maior de tempo. Agora, ainda um lado um pouquinho mais técnico. Existem algumas técnicas, alguns conceitos quando a gente fala de gamification. E todas as implementações que eu esbarrei e que eu consegui buscar na minha mente, elas sempre esbarram em algum dessas técnicas, ou seja, points, beds, leaderboards, challenges, em cima desses conceitos, que é a integração entre usuários e o sistema de recompensa. Independente da aplicação que está sendo feita e de qual a proposta de gamification que o produto tem, ele acaba esbarrando em alguma dessas técnicas aplicadas nesses conceitos. E quando a gente fala de aplicar isso tecnicamente no nosso projeto, a gente precisa ter isso em mente também. Toda nova tecnologia que surge e toda nova solução, se eu puder usar esse tema mais genérico, ela sempre surge junto com plataformas catalisadoras, ou seja, o que eu chamei aí delicadamente de plug and play gamification platforms. Ou seja, são plataformas que já se prometem implementação fácil, plataformas que prometem, meu, é você escrever essa linha, é você colocar isso no seu arquivo de config e você já vai poder estar funcionando e tudo tranquilo. Eu trouxe alguns exemplos dessas plataformas, que é o Benchball, o Bedville e o Bigdor, que são realmente soluções interessantes, eu tenho nada contra elas, mas pelo contrário, dependendo do conforto que você tem, dependendo da sua necessidade, ela vai encaixar certinho. Mas qual o problema de você ter um serviço externo cuidando desse tipo de coisa? Muitas vezes você vai estar compartilhando com eles parte da sua regra de negócio, você vai ter mais uma dependência externa, você vai ter que pensar que, em caso um desses serviços cair, você vai ter que ter um fallback, que vai ter que esperar algo na sua aplicação para não quebrar a resposta para o usuário, vai ter que fazer as coisas de modo transacional, ou seja, você vai gerar várias dependências na sua aplicação que você não teria, só para ter uma facilidade de ter um serviço de plug-in play. E quando a gente teve esse problema lá na CodeMiner, que era um projeto que a gente estava trabalhando, inclusive dois aqui trabalharam comigo nesse projeto, a gente teve essa questão, que foi, como que a gente vai implementar gamification nessa ideia que a gente tem, porque vai ser um fator primordial e a gente acha que vai ter uma boa conversão de vendas para o cliente. E a gente não achou nenhuma solução dentro da que a gente tinha no mercado. A gente achou algumas soluções interessantes, específicas para Ruby, esbarramos com algumas dessas plataformas bem generalistas, mas nada que realmente fosse funcionar para a nossa necessidade, a ponto de a gente falar, vamos depender desse serviço externo ou não. Então, a gente acabou se focando em desenvolver algo próprio. E aí eu comecei um projeto open source meu, que eu chamei de Joe, que é um projeto específico, uma gem, no caso, específica para a implementação de gamification de maneira mais genérica, de maneira que você não dependa de serviços externos. A ideia era o quê? Te dar mais ferramentas do que código pronto. Ou seja, ao invés de você jogar a responsabilidade para algo externo e tudo mais, você vai ter as ferramentas e vai ter uma maneira mais simples de aplicar o conceito de gamification que você está querendo aplicar na sua aplicação. Aí tem alguns links, então site, GitHub, Group Genos e tal, para quem tiver interesse. Tem uma galera que já contribuiu, o Jorge Guimarães já contribuiu, o Hugo também já contribuiu. Então tem uma galera que está contribuindo, que está abrindo o issue, o negócio está virando, devagar, mas está virando. É difícil achar a galera para contribuir. Fica o chamado. Escreveu os testes já? Os testes estão escritos, estão rodando, quem quiser rodar e tudo mais. É, safadão. Acho que eu ia pegar nessa. Beleza. Aqui eu vou explicar um pouquinho de como funciona a Dioco, tá? Então basicamente você vai dar um gem install, Dioco, você vai rodar essa linha que eu chamei de setup, onde você vai passar algumas opções. Depois para quem quiser acessar no site, no site tem lá a documentação certinha, você tem muitas opções para fazer esse tipo de setup, porque você pode querer trabalhar com pontos ou não, você pode querer trabalhar com beds ou não, você pode trabalhar com o que eu chamei de types, ou seja, muitas vezes os beds não são uma linha concisa, uma linha única. Você não ganha um bed depois do outro, você tem beds de diferentes tipos. Então você tem bed para quem escreve muito, você tem bed para quem comenta muito, você tem bed para quem acessa muitos posts, então você trabalha com tipos diferentes. E tem outras opções que você pode passar nessa linha para fazer o setup, no caso, da Dioco inicialmente. Aí entrei numa parte que foi meio complicada e ainda é meio complicada, e eu sempre peço sugestões e já me deram algumas, quem quiser também, sinta-se livre, que é, eu pensei como que eu vou implementar a parte de gerenciamento de beds. Então eu ouvi alguns exemplos de gems e de serviços que usavam arquivo de config, e não curti, não achei interessante. E acabei caindo na solução de fazer uma RackTask. Falei, meu, a melhor coisa que eu acho que fica mais fácil é uma RackTask. Qual o problema que isso gera? Quando você for rolar um deploy, você vai ter que acessar o servidor, vai ter que rolar uma Rack. Se você está em uma empresa grande, como lá que a gente está pensando em postura e analoca, agora você vai ter um problema que é, você não tem acesso à máquina de produção, você vai ter que passar por um CISAD em rodar Rack, e você fica, tipo, fora, fica afastado disso, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se aquilo vai dar certo. Então, isso acabou sendo um problema. Eu ainda estou buscando uma solução mais eficiente, que não seja uma RackTask. Mas é assim que está hoje lá na gem, é assim que funciona, a galera está usando, não recebi muitas informações ainda nesse sentido. Aí são alguns parâmetros que você passa, você vai passar o nome da gem, você vai passar quantos pontos o usuário necessita para ganhar essa gem, qual o tipo dela, e esse último parâmetro que eu coloquei em true, seria um default, ou seja, todos os usuários que eu tenho na minha base já vão ganhar essa gem, porque essa gem não é uma gem default. Aí, no caso, eu acho que eu estou trabalhando com todas as opções, então eu estou usando pontos, eu estou usando tipos, senão você não precisa usar a base desses parâmetros, tá? Você fica com uma Rack bem mais tranquila. E aí eu te dou alguns métodos, ou seja, ok, você criou as suas gem, você já fez o setup, eu fui toda a parte de banco, o relacionamento para você, já está tudo tranquilo, você tem suas migrations. Agora eu vou te dar alguns métodos para você poder trabalhar em cima da Geo. E aí eu separei alguns métodos para trazer aqui, que é o relacionado a resources, que é o change points, a badges, que é o edge over move badges, e o ranking, que é o generate. Então, são métodos bem simples, onde você passa os IDs, você passa o número de pontos, no caso da badge, você passa o ID da badge, e o ID do user, ou do resource que você estiver usando, e o ranking, quando você está em um ponto generate, ele gerencia tudo isso para você. Então, você fala, ah, eu quero gerar um ranking, mas eu tenho tipos diferentes, pontos diferentes, uma maçaroca de coisas na minha lógica de gamificação. Quando você dá um ponto generate, ele gerencia isso para você, separa certinho em tipos, quem que é o primeiro, vai ordenando tranquilo, já fica com o negócio mastigado. Então, a ideia era mais ou menos essa, dar ferramentas para você implementar de maneira fácil. Você não está jogando a sua lógica para dentro nem de uma gem, nem de nada, ou seja, você vai ter que definir quando o usuário vai criar um ponto, e nessa action, nesse método, você vai ter que ir lá e vai ter que, tipo, chamar esse método, change points, ou add badges, mas você não precisa se preocupar em como isso vai ser gerenciado. Tipo, ah, o usuário vai digitar o pontos, vai ganhar, tipo, três badges, ou vai faltar tanto para uma badge X, isso é jogo que vai gerenciar para você. E é isso, subiu mais rápido do que imaginei. Essa talk eu tinha planejado porque para ser uma live talk, era para ser algo rápido mesmo, mas não tão rápido. Eu acho que é bom, porque assim, é eficiente, eu não sei se vocês estão com fome, ou querem ir para casa, sabe, ninguém merece, mas tem as soluções. Você falou de uma solução lá para re-taskings rodarem um servidor e tal, uma alternativa é você fazer um app que você gera meio que um admin para os badges, alguma coisa meio active admin, sabe? Não, sim. É, essa foi uma solução que me falaram, a ideia seria servir isso junto com a gem, para aplicar isso. Você pode falar para o cara, se você quiser, você monta nesse path do Rails. Isso, exato. É, essa solução é uma solução bacana. Mas a API vai ter o mesmo problema, como ele vai consumir a API? Então, de qualquer modo, se ele estivesse servindo uma API, aí o Sysadmin vai ter que me chamar a API? Eu estava implementando uma chamada Open Badger da Mozilla, não sei se você viu. Sim, sim. Ela está sendo utilizada por coisas de educação nos Estados Unidos. E aí, antes a gente tinha uma server side API, agora é só JavaScript. Saquei. Fazer todo o gerenciamento de tudo. É, eu acho que uma solução bacanas que me deram, é que quando eu usei essa reaque task, é porque eu faço várias lógicas do tipo, às vezes você está adicionando bad, dentro de um conceito, você já tem vários usuários com vários pontos e tudo mais, e você vai ter que ter um processo atrás. Mas uma solução que tinha me dado, que era mais simples, é meu, deixa reaque, mas faz gerar uma migration da vida, joga isso na migration, ou numa fixture da vida. Mas, enfim, é uma solução um pouco mais porca, assim, né? Apesar de ser mais simples. Tem lá, tem, acho que tem umas 12 issues abertas lá, no GitHub, que eu estou resolvendo é para lançar a próxima versão. Mas quem quiser acessar, abrir issue, dar sugestões lá, está bem tranquilo, eu respondo tudo com frequência, até acima do normal, eu acho. Mas, está lá. E é isso, gente. Quem quiser utilizar, se desce à vontade, e suporte, eu estou aí para isso. Obrigado. Obrigado.